E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech E hoje a gente vai falar sobre esse dispositivo aqui, ó, Galaxy S23 Plus E a gente vai focar mais na bateria Possivelmente você que está assistindo esse vídeo aqui do Galaxy S23 Plus Você também já viu outros vídeos, a galera está elogiando demais a bateria dele E podem acreditar em tudo que falam sobre a bateria dele Realmente a bateria dele é excelente Testei ontem a partir da data de gravação desse vídeo E sem colocar otimização nenhuma, eu tive 10 horas de tela com ele Eu fiquei realmente bem impressionado E ele ainda está aprendendo os padrões de uso Mas por que será então que a bateria dele está tão boa nessa linha Galaxy S23? Porque até o modelo normal teve uma melhoria na bateria Pelos vídeos que a gente consegue ver E hoje eu vou te contar algumas coisas que a Samsung fez nessa nova linha de smartphones top Que fez a bateria deles melhorar consideravelmente Ao ponto de até um modelo menor, né? Algumas pessoas conseguirem fazer até um dia de uso tranquilo Conto com você também para você deixar o seu gostei nesse vídeo Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações Se você está pensando em comprar esse aparelho aqui, ó Pode esperar que vai ter muitos vídeos dele Eu vou fazer vídeo dele durante o ano todo Bateu atualização, eu digo como é que está o aparelho Porque esse aparelho aqui é o meu aparelho de uso principal Eu te falo que a linha Galaxy S23 Ela mudou o rumo da Samsung com relação à bateria Está com um monte de tempo que a gente reclama das baterias da Samsung com relação à linha S Eu tive o Galaxy S10e, não tinha como um aparelho pequeno, né? E Exynos, né? Então, o Galaxy Note 10 eu também tive Também tive problema com bateria S20 FE, que a bateria já deu uma melhorada, né? Eu consigo fazer um dia de uso tranquilo Já bati até 8 horas de tela com o aparelho Mas, por exemplo, a linha menor S22 eu testei A bateria eu não gostei Achei ela realmente mediana para não falar ruim Já essa linha teve essa melhora E eu posso dizer com certeza para você que A linha Galaxy S23 em termos de bateria Ela está compatível com a linha de iPhones Pelo menos iPhone 13 Foi o que eu testei Não testei o 3 Pro Max Mas pelos testes que eu vi aí, os vídeos Cara, está batendo de frente sim em relação à bateria Eu acho que eu posso até dizer que A linha Galaxy S23 é como se fosse a linha de iPhone 11 Que é a partir do iPhone 11 que as baterias melhoraram, né? Com relação a dois dispositivos Eu posso falar realmente com bastante precisão Esse daqui, que eu estou testando atualmente É o meu principal E um que eu já tive, o iPhone 13 Eu gostava muito da bateria do iPhone 13 Durava o dia tranquilo Mas, com certeza, esse daqui ainda tem a bateria melhor Inclusive, galera, parece que eu estou segurando aqui um iPhone 13 Só que da Samsung A pegada é muito semelhante do iPhone 13 Então, realmente, cara Pegada de iPhone 13 Esse Galaxy S23 Plus Primeiramente, tenha cuidado com o Galaxy S23 de 128GB Ele tem algumas coisas diferentes Do que o S23 Plus Ultra E a versão dele de 256GB O que acontece é que o modelo de 128GB Ele tem uma tecnologia de memória diferente No caso, é o FS 3.1 E a memória RAM também Que é a LPDDR5 No caso da versão de 256GB E S23 Plus e Ultra Nós temos a tecnologia de memória UFS 4.0 E também a memória RAM LPDDR5X E aí, qual é a diferença? É mais rápido Mas não é só isso, né? Além de ser mais rápido Gasta menos bateria O fato de ser Snapdragon Com o processo de fabricação feito pela TSMC Aí a Samsung pegou e fez uma modificação Subindo um pouco mais o clock, né? Mas temos aí o processo de fabricação da TSMC Tem também a tecnologia Vapor Chamber Que é uma câmera de vapor Que tem dentro do aparelho Nessa região aqui, ó Que a Samsung aumentou em relação à linha S22 Então, cara, são três aspectos Quatro com que eu vou falar agora A gente teve um aumento da bateria A versão anterior dele Que era o Galaxy S22 Plus Tinha uma bateria de 4.500 mAh No caso, esse daqui tem uma bateria de 4.700 mAh Então aumentou 200 mAh São quatro aspectos muito importantes, ó A tecnologia de memória interna A tecnologia da memória RAM A câmera maior de resfriamento E o aumento da bateria Detalhe, tem um quinto aspecto Mas eu já acabei de falar, né? Que é o fato dele ter o Snapdragon 8G2 E o processo de fabricação C Feito pela TSMC E esses são os cinco motivos que, na minha opinião Fazem o Galaxy S23 Plus Ter uma bateria muito boa E na tela, como vocês podem ver agora Esse é o tempo de tela Que eu consegui essa autonomia Eu testei de 100% a 1% Eu consegui aí 10 horas e 2 minutos de tela ligada Um standby absurdo De 22 horas e 58 minutos Cara, isso daqui é mais do que o suficiente Para mim Porque, no mínimo, o smartphone Ele tem que fazer 7 horas de tela Que aí me dá um dia de uso tranquilo Que é, no caso, o Galaxy S20 FE Já esse daqui consegue passar disso Fica ligado que vai ter vários vídeos aqui Sobre ele Esse aqui é só um deles Já cheguei explicando para vocês Por que a bateria dele está melhor Vai ter teste de câmera Teste de jogos Modo Dex O que não falta São ideias de vídeos Para o Galaxy S23 Plus Mas, e você? Está pensando em comprar um Galaxy S23 Plus? Esse daqui eu peguei Numa promoção muito boa No mercado livre Vai que volta Para você aproveitar Me segue no Insta Arroba VilaTec Por lá você tem novidades Do canal Primeira Mão E também você pode me fazer Qualquer pergunta sobre tecnologia Inclusive sobre o S23 Plus E eu te respondo mais rápido que eu puder Para economizar essas compras online É só você entrar no nosso grupo E cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou!